Episódio 9 da nossa série de 100 dias do Pixelmon! Confesso pra vocês que tá ficando cada vez mais difícil, porque tá aparecendo uma infinidade de pokémons. Só pra ressaltar pra vocês, lembra, Pietro, no último vídeo, que eu tava tentando brindar aqui o nosso Chiraniter? Uhum, pera aí. Então, eu consegui pegar dois ovinhos, inclusive, já até veio mais um aqui pra gente. E de todos esses ovinhos que a gente pegou, Pietro, eu consegui um Larvidar Gentil, né, Gentile. Deixa eu ver aqui, ó. Eu consegui mais um, que eu deixei aqui, ó. Na verdade, eu consegui mais outro, que eu fiz um esquema com ele de trocas. E eu acabei conseguindo pegar um Larvidar muito melhor do que os que eu já tinha. Sério? Que isso? Que eu consegui... Aqui, ó. Esse aqui, ó. É o Relaxed. Ele tem 69 de vez, que é muito bom pra pokémon Larvidar. E eu tava dando uma olhada, Pietro, e parece que realmente a Harry Candy não atrapalha a gente evoluir os pokémons, entendeu? Eu sabia! Eu sou gênio! Mas... Na verdade, você não é, não. É, o que é isso, cara? Mas eu vou explicar o porquê, ó. Os inscritos mandaram aqui pra mim. Ahn... O Ricardo Nobre, ele falou o seguinte. Quando a gente usa Harry Candy nos pokémons, na verdade, é melhor do que upar no upador. Porque o IV, a gente pode dar barra menu e ir em upador de IVs, né? Que é, tipo, upar os IVs do pokémon, que é uma coisa muito importante. E lá, a gente pode upar os IVs específicos que a gente precisa no pokémon. Porque quando a gente tá indo no upador, Pietro, ele vai upando, entendeu? Ele vai upando junto, o IV, com o nível, quando a gente tá usando aquele lá. Ah, entendi, entendi, entendi. E o Shift, que é um carinho que ajuda muita gente aqui no servidor, ele falou que os IVs dos pokémons nunca mudam. Nunca com a Harry Candy. Diferente dos IVs, tem um lugar próprio pra gente upar os IVs. Resumindo, a gente não perde IV usando Harry Candy. Na verdade, a gente nem ganha. Mas a gente precisa depois upar os pokémons, Pietro, com o... Aquele upador de IVs que tem aqui no servidor. Ah, sim. Sim, eu tava olhando, dá uma olhada no meu EC, eu tenho dois packs aqui de Harry Candy e 48 aqui, sobrando. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar gastar um pouquinho no meu Larvitar, mano, pra colocar ele nível 100 já. Ó, o slide. Vou gastar no meu Greninja aqui, ó. Gasta no pokémon que você acha que é bom, Pietro. É, eu acho que o Greninja é muito bom esse outro aqui, ó. Esse aí é legal, hein? Qual que era a coisa dele mesmo? A nature? Esqueci a... Olha aí. Ah, tem como olhar, né? Eu vou olhar. Pera aí, só pegar esse ataque aqui. Tá. Nossa, eu peguei um ataque bom aqui no meu Larvitar. É a natureza dele, né? É, ímpish. Ímpish. Hum, é ruim, né? Ele aumenta o quê? O que que tá de verdinho? Ah, pera aí que eu saí. Volta lá. Aí, ó, meu Larvitar tá evoluindo pra Pupter. Boa. Ó, a defesa é 138, ataque. Não, não. O que que aumenta e o que que diminui, Pietro? O que que tá verde e o que tá vermelho? O que tá verde é a defesa, que aumenta 138 e o ataque, que acho que é menos, é 149. O ataque tá vermelho, né? Uhum. É, então não é muito bom, não. Porque normalmente o ataque é bom. Na verdade, esse... Eu acho que o Garnige em si, ele é bom pra atacar, não é, galera? Porque ele não é muito bom pra ser um Pokémon de defesa. Eu acho, pelo menos. Oh, ganho uma coisa aqui de graça aqui. Uma Hurricane aí. Ih, eu tô evoluindo meu Pokémon aqui mesmo. E depois eu vou ter que... O que que é melhor pra mim pegar pra evoluir os envias do nosso Tiranter? Porque eu vou colocar... Ah, tá evoluindo já pra Tiranter, Pietro. Já? Olha que beleza, aham. Eu não vou ser pra vocês, galera. Mas os envias do meu Pupter, agora que vai virar o Tiranter, é 68%, quase 69%. Eu tava conversando com umas pessoas do servidor e eles falaram que isso é muito, muito bom pro Pokémon, Pietro. Ter os envias dele de 68%. O Alex, o teu Tiranter é um anãozinho que nem o meu, ué. Por que que tá vindo só pequeno pra Norbinha? Tu não vem nem um grandão, ué. Ué, depois... Tem como eu pegar o ovinho também? Tem, você tem que fazer o... O bridge, né, igual o Fus ali, ó. Ah, se tiver, depois eu faço e pego um Tiranter, se vir um gigante, eu te dou. Demorou, porque, mano, esses pequenininhos do Passamido, não, ué. A ideia é passar medo nos caras quando vai brigar. É, filho. Que nem daquele cara lá que nós vimos uma vez. Sabe, o gigantão, ué. Fih, você vai batalhar com o cara, tá? Com esse anãozinho aqui, ninguém sente medo com isso aqui, ué. Hum, hum, nem comeu, ué. Pegar o PTinho, vou testar ele. Vambora, batalhinha, batalhinha. Bora, eu tô com... Eu não tô com todos os level 100, eu tô com o Guerninja, level 100 e esse Guerninja. Tá, tá, tudo bem. Eu só tô com esses dois. Taca, pega um Pokémon aí só. Eu vou usar só o Tiranter. Tá, beleza, então. Ah, você tem que recuperar a vida dele. Agora, a gente tava tentando aqui, antes de começar o vídeo, apareceu pra gente um boss aqui perto. Ih, bugou a batalha. Bugou, deixa eu sair. Pronto, os gente tiveram. A gente tava aqui parado na nossa vila dos inscritos e apareceu um boss final aqui, desse lado, um boss azul. Só que eu matei ele, o Petrinho segurou ele pra mim pro pessoal não roubar. O pessoal era safado, mano. Eles estavam querendo roubar o boss. Então tava toda hora, eu falei, ah, vai bugar esse negócio, estão tacando Pokébola aqui. E aí, o que que deu, galera? Eu matei o boss, né, só usando o Mimikio e acabou que ele não me deu a pulseira da Mega Evolução. Vamos lá, Petrinho. Eu vou só testar o Tiranter, tá ligado? Aham. Tom, ai, deixa eu ver, então. Tiranter. Vamos ver se eu tava com você efetivo contra ele. Bom, bom. O Tiranter é bom, cara. Eu acho que esse aqui em específico que eu peguei, ele é bom. É. Esse Pokémon teu é bom também. Eu quero testar o roxinho. Vou pegar o roxinho aqui. Você tem que... Oh, você colocou nível 100 já? Aham. Com a Harry Kent. Ele já tava leve-se e se tem 7. Caraca, o Pito, ele tem dois Greninja agora. Quer fazer uma troca, Petr? Ah, dá pra não ir ver isso daí. Só depois. Eu te dou um Pokémon bom e você me dá um Greninja, porque você tem dois Greninja. Beleza. Oh, eu tenho dois ataques Dark aqui. Tem o Fint, ataque, o Négate Slash, o Hydro Pump e o Steak, eu acho. Nesse Greninja atual? É, nesse Greninja que eu tinha ganhado esse roxo. Então, ele veio com alguns ataques bons assim, meu Pito. Pelo Pito, você pode dar um ataque nele logo? Tom, pera, senhor. Dois anos pra escolher o ataque? Toma, então. Só porque você tá me reclamando aí. Mas você falou de Pokémon, eu ia ganhar Avatar, safado. Vai, te ouvi. Nem morreu, mas o Pokémon eu ganhei. Deixa eu ver uma troca legal que a gente pode estar fazendo aqui. Um Pokémon bons que eu tenha repetido, que a gente pode trocar. Hum, tá. Uma coisa, eu não quero trocar meu Greninja não. Mas você tem dois, pra que você tem dois Greninja no teu time? Um caso, né... Quando eu for batalhar contra um boss, né, entre aspas, Se eu vou... Tá, tá, você que decide aí. Se não o Pito vai ficar falando o dia inteiro aqui no negócio. Ele rola logo. Ele demora três anos pra explicar uma coisinha assim, cara. Eu vou te pegar meus outros Pokémon aqui. Não puxou pra mim não. Isso aí, não puxou pra mim não. Que isso, cara? Que isso. Tá. Ô, sabe esse Goose Lord aqui, Alex? Que eu fiquei sabendo. Sabe o que ele faz? Mas ele é um Pokémon que a gente não pode batalhar com, tipo... Ah, eu quero batalhar com o Greninja pra evoluir ele. Eu não posso, eu tenho que batalhar com ele. Sabia? Só com o tipo dele? Aham, mas ele é muito bom. Ele já vem com os ataques bonzão, filho. Caraca, que legal. Mas vamos lá, galera. Antes de começar o vídeo de hoje, oficialmente, você que tá curtindo essa incrível série, se inscreva no canal, deixa o like. E não esquece de sempre comentar pra gente aí dicas, porque eu tô tentando ler o máximo de comentários pra gente realmente aprender sobre Pokémons, tá? E me desculpe pela voz falha, eu tô melhorando um pouquinho, gente. Tá indo devagar. Vamos lá, então, Petrinho. Ó, eu tava vendo aqui um sistema de servidor, que a gente consegue dar o barra votar. E eu ganhei seis chaves, Petro, votando nesses negócios aí, sabe? Ah, ô, vamos lá, é abrir essas chaves aí logo aqui. Vamos, vamos lá. Dá Warp caixas aí. Warp caixas caixas. Eu vou pegar essa chave que tem aqui, pode? Essa chave que tá no baú aqui. Ó, tem uma chave de... É, não, eu guardei no meu EC. Tem chave de Shine e chave de outra B Shine também. Ok, ok, pode pegar, pode pegar. Eu vou, tô abrindo aqui minhas caixas de voto. Parece que essas caixas tem chance de vir coisas aleatórias em geral, mano. Tem chance de vir XP. Ó, veio um pack de XP, Cleon. Vamos ver. Ó, tô chegando aí. Seria bom pegar uma Master Ball, hein, mano. Master Ball ou, sei lá, um Revive. Vamos ver o que vai vir. Deus, que ball eu já tenho. Ó, peguei Pokébola de nível, que da hora. Tô chegando aí, pronto. Tô aqui. Abrei mais uma. Vamos ver o que vai vir. E você que joga no servidor, gente, pode conseguir essa chave apenas votando pra ajudar o servidor. Ó, peguei um boost de Shine, Pietro. O que seria esse boost de Shine? Ah, não sei, cara. Eu peguei aí. Ó, qual que é a minha Shine aqui? Caixa de Ultra B Shine aleatória? É, qual que é o nome da chave? É chave de Ultra B Shine. Então é isso. Ah, tá. Parece que tô na chave. Ah, tá. Vai, pronto. Viajei aqui. Ô, se eu ganhar Pokémon repetido, eu posso te dar? Beleza, a gente pode fazer essa troca aí. Tá, peguei um fóssil de domo. Bom, 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 bom. Eu peguei um Shirk e alguma coisa. Shirk Tree. É um... Eu sei, esse Shirk Tripito. Ele é... Ele é elétrico. Coloca no chão pra você ver. Pera aí. Ele é elétrico. Cadê? Achei. Ó, colocar aqui. Pera aí. Um segundo. Ele é muito bom, mano. Eu curtei o Pokémon elétrico. Não, você colocou o Grêmio. Ah, foi... Travou. Ah lá, viu? Ele é tipo elétrico. Ou ele é gigante. Ah, eu lembro dele. Ô, ele é mó bonzão, filho. Ele é bom mesmo, mano. Ele é gigante. Caraca, velho. Como que ele é gigante? Porque tem que pegar um Pokémon bonzão, velho. O pessoal falou pra você colocar um ataque bom nele. Usei hipnose, que ele fica bonzão. Olha aqui, Alex. Olha. O Shirk Tree é mais gigante, velho. É. Esse Shirk Tripito, se você souber usar ele certinho, rapaz. Ó, o Boost de Shine serve pra quando você vai ativar, você tem mais porcentagem para achar um Shine. Ah, então eu posso capturar Shine por mais por mais porcentagem, Pia. Tem chance de ir mais pra mim. Ah, que da hora, velho. Que louco. Essa chave aqui de textura alter, onde é que era mesmo? Deixa eu abrir essa daí. Você abriu aquela do Graninja? Cadê? Toma aí. Não, vou trocar. É que, Pia? Não tem nada aqui, Pokémon. Viajei, foi mal aí. Viajei, ninguém. Ele sempre fala isso dele, que eu faço um vídeo errado. Ai, ai, ai. Vem cá, vamos ver. Vem cá. Ah, eu tô aqui. Vamos ver. Vem, Graninja, 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 Graninja. Vai, cópia do meu. Pietro. Não, não pode. O que que é? Do lado de um Raikosa. Do lado o quê? Quase que parou no Raikosa de textura. Mano. Nossa, Pietro. Faltou uma. Qual que você ganhou, então? Esse aqui, ó. Ah, eu acho que ele não é muito bom, não. Será? Ele é, ó. Ele é bonzinho assim, mano. Parece ser legal. Ele é bom? Ah, então tá bom. Parece ser bom. Vamos lá, então. Acabou a nossa chave. Agora tem só mais uma chave de lendário que a gente vai abrir lá no vídeo do Pietro, né? Porque pausar no título dele. Ei, vou botar. Onde que a gente vai agora? Eu tô. Deixa eu só ler uns comentários aqui, ó. O Dryquire deixou uma mensagenzinha pra mim, escrito assim. Ah, Alex, sou muito seu fã e tô gostando muito da série de Pixelmall. Ah, muito obrigado, cara. Deixa eu ver aqui outra chavinha. Do Alvício. Sou muito seu fã, queria te dar um riolo de presente. Alvício. Alvício. Ele falou comigo, não é que você não. Não, ele falou comigo. Ele é meu fã. Acabei de ver sua carta. Nossa, cara. Opa, opa. Que que é isso? Gente, eu falei, eu tava conversando com os inscritos que eu ia parar de ficar aceitando Pokémon de presente, porque eu quero ir atrás dos Pokémon. Só que eu riolo, mano. Eu, eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o Rio. Que isso? Não, dá pra mim, dá pra mim. Para de ser invejoso, Peter. Ele falou pra mim, não é pra você. Para de ser invejoso. Não, eu quero te bater. Ah, que é isso? Oh, parabéns, meu amigo. Aham. Que a máquina de troca ele tem? Oh, mas você tem, se você ganhar a pulseira, você tem a pedra da Mega Evolução, filho. Eu tenho, eu tenho. Nossa, hein. Tá muito louco. Trocou? Não. Eu te dou meu verniz e a troca do riolo. Não, não quero mais, não quero mais. Se eu não queria me dar, perdeu a chance. Ah, pode que nem, então tá bom. Então tá ótimo, eu perdi a chance, bobo. Agora eu tenho riolo, você não tem riolo, eu tenho. Ai, tô de boa, tô de boa. Eu vou até pegar aqui, mano, o doce raro e vou dar ali doce raro nele. Vai dar, ó, mas enfim. Você gostou do meu, Peter? É da varinha. Oh, eu acho que esse daí é grande, hein, será? Olha os status dele. Eu vou olhar. Pra ver se é... Ah, meu Deus, eu tô tentando pegar aqui, vou colocar ele nível 100 já. Na verdade, acho que ele é pequenininho mesmo, acho que não é muito grande não. Olha o pokémon que eu ganhei, o Swamp, Pamp, sei lá como é que chama esse pokémon, mas parece... Como que é esse, véi? Ele é forte? Não sei, mano, tô feliz. Deixa eu fazer o seguinte, mano, eu vou dar aqui 30 coisas pro Alvício, que ele me fez a boa pra mim. Alvício, tá aí? Ele tá aqui, acho que... Deve estar ali na casinha dele. Eu vou fazer a boa pra ele, mano, eu vou dar aqui pra ele 30 Harry Candy também. O cara, ele fez a boa, me dando riolo. Isso é louco, mano. Eu tô caçando riolo aqui na série faz alguns dias já, mano, faz alguns episódios. Vai mesmo, e desde o primeiro episódio você queria um riolo, não foi? É, mano, e o cara foi e me deu um riolo. Lógico que eu vou dar 30 Harry Candy pra ele, vou dar até mais. Na verdade, acho que não foi desde o primeiro não, porque no primeiro eu já tava dando um riolo. É. É, né, você podia ter escolhido, cara. Isso é verdade. Mas, ó, hoje eu consegui fazer um Tiranter, só que eu tenho que trocar... É bom, mano, ele tá relaxado, igual eu falei pra vocês, ó, Ives dele. Ele tem 68%, que é muito bom. Só que o que ele pega? Eu preciso ver os ataques dele, que eu tenho que mudar. Inclusive, eu acho que eu vou lá agora já pra eu mudar os ataques do meu Tiranter. Eu vou, acho que eu vou junto, que eu também quero mudar de ataque. Eu vou mudar um pouquinho os ataques dele, que não tá aquela coisa tão boa assim. Ó, tô chegando aí, senhor. Vamos ver, Tiranter. Ele tem um Anticreek, que dá pra colocar no lugar desse... Desse aqui dá pra colocar. Vamos ver. Vamos ver o outro ataque legal que ele tenha. Layback, Firefanger, Iron Defense, Stonehead. O pessoal fala que Stonehead é muito bom pro Tiranter, velho. Mas eu, eu tenho ele e ele é bom. E lembra que eu ganhei do seu Stonehead, filho. É, mas depende, Pedro. Você ganhou porque, tipo, tem vários fatores, né? Porque o ataque é bom. Pode ser que você tinha a vantagem do meu Pokémon. É, também é isso daí. Então tá, agora eu tô com o Etcreek, Dark Pulse, Crunchy... Vem cá, vamos testar aqui rapidinho, Pedro, esse Tiranter. Uhum, tem um boi, então. Você tem a... Não coloca só o Greninja, porque o Greninja é... Eu tenho fraqueza contra o Greninja, tá ligado? Eu vou pegar outro Tiranter também, beleza? Tiranter vs Tiranter. O teu... Ele tem... Ele é com a Natura, teu Pokémon. Eu não olhei, mas depois eu vou olhar. Pera aí. Tá. Pronto, um Cranky. Se eu não tiver errado, o meu... O meu ele aumenta a velocidade do ataque, o meu Tiranter. O que você usou? Eu usou o Stonehead? Ah, eu também tenho. Usa ele, testa ele. Finaliza a batalha aí. Beleza, então. Pronto, aí vai. Dá pra... Dá pra... Tá, deixa eu ver aqui. Ah, o meu ele aumenta a defesa, na verdade, Pedro. Ele não aumenta nem a velocidade. Então provavelmente você vai atacar mais rápido do que eu. Usando teu Chanky. Tá, então pera aí. É... Status, né? Natureza é Bashful. Ah, ele aumenta o quê? Ah, nada. Nossa. Nem diminui nada? Não. Ah, então ele é um padrãozinho, então. É. É... Vai. Vamos lá a batalhar. Então provavelmente o meu ele vai ter mais defesa. Então eu acho que o seu, ele vai aumentar o ataque. Ele vai aumentar a velocidade do ataque. Ah lá. O teu também tem... Só que o meu ele é mais defensivo, você viu? Ó, o teu vai matar, quer ver? Não, não matou. Eu usei ataque errado. 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 É, foi, foi, foi. É... Ele realmente é bom. Qual é o slot que tá o teu... O teu... O teu coisa, o teu Pokémon? Como é que é... O que é isso, o slot? De novo? Você pergunta a mesma coisa? É... Eu esqueci. É só você olhar do lado esquerdo, Pedro. Tá o número. 1, 2, 3... Ah, tá. 1, 2, 3, 1, 2, 6. Peraí. Só um segundo. Quanto por cento que tá o EVS dele? Tá... 21, 21. Total ali, ó. A porcentagem. Quanto que tá? Peraí, sumiu rapidão. Deixa eu dar de novo aqui. É... Tá o total, total... Ah, 45%. 45%. É, ele não é tão bom assim, entendeu? Mas é basicamente isso, galera. Agora a gente vai começar a evoluir os nossos Pokémons. Tentar colocar os ataques melhores. E também começar a fazer o Bridge. Que é aquilo lá que eu fiz, Pedro. De começar a cruzar os Pokémons e tentar pegar o melhor deles. Ô, e você tem... Ah, não. Eu ia falar que você tem um Pokémon... Fêmea e eu tenho um macho. Dá pra mim te emprestar ele pra você cruzar eles depois. Uhum. Eu queria fazer isso com um Ganger. Pra conseguir pegar um Ganger bom. Mas eu ainda vou ficar... Já que agora eu tenho um Tirante bom... Eu acho que eu vou tentar, Pedro. É... Pegar um Tirante bom pra você. E aí eu vou começar atrás de pegar um Ganger. Ah, eu tenho... Eu tenho um Ganger já. Qualquer coisa... Se você pegar uma Fêmea, eu posso te prestar. Beleza, então. Vamos lá, galera. Agora eu vou deixar chocando aqui esse Pokémon até terminar. E aí, quando a gente voltar no próximo episódio... Eu vou tentar mudar os ataques de alguns Pokémons. E tentar capturar novos. Comenta aí quais Pokémons a gente pode ir atrás. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.